Saia daqui menino Nananana Nananana você não me pega O vídeo já vai começar Aê! Fala aí galerinha Tudo bem com vocês? Estamos de volta E hoje nós vamos Colocar para vocês um vídeo novo Nós estamos colocando agora Vídeos novos no canal, sem ser de Roblox E hoje a gente vai colocar um vídeo De Ninecraft É o primeiro vídeo De Ninecraft que a gente coloca no canal Mas vamos colocar muitos Porque eu achei muito legal esse negócio de Ninecraft E eu vou botar um montão de vídeo de Ninecraft Agora também no canal, beleza? E galerinha Eu fui mexer no telefone do Otávio E olha É cada vídeo que vocês Iriam se acabar de rir Isso que dá uma criança de 5 anos Jogando Ninecraft Foi uma brigada Ele mais a mim Olha Mas tá bom galerinha Eu vou botar um pedacinho do vídeo para vocês E a gente vai estar colocando outros vídeos Mais pensado Porque esse vídeo não foi pensado Eu achei no celular dele E coloquei para vocês E eu vou fazer uns vídeos assim Um pouco mais elaborados Mas a gente vai estar colocando o vídeo de Ninecraft Beleza? Então tá bom Sem mais delongas Eu vou embora para o vídeo Não se esqueçam de se inscrever De curtir De compartilhar Estamos na meta de rumo ao K Agora tá faltando pouco Graças a vocês batemos a meta de 900 inscritos Eu queria agradecer a todo mundo A todos que sempre estão aí com a gente Apoiando, comentando, curtindo A gente sabe que às vezes acontecem Umas coisas muito esquisitas no Youtube Mas o que importa É que a gente tá aí na luta Não vamos desistir Às vezes as visualizações desvê A gente não sabe como acontece isso Mas às vezes desvê Mas enfim São coisas que acontecem E a gente não vai desistir Tá bom? E vocês também Não desistam dos seus sonhos nunca Jamais Beleza? Então vamos embora lá para o vídeo Vou implicar com a mimi Saia daqui menino Nananana Você não me pega Você está expulso da minha casa tchau Pegue suas coisas e vaze daqui Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Eu só quero jogar o meu videoqueiro Meu nome é Ari Eu não tô nem aí Eu só quero jogar o meu videoqueiro Eu tô fazendo coisa Eu tô fazendo coisa Eu tô fazendo coisa E eu tô vendo minha amiga Dizer que nada Isso é mentira de dinhinho Isso é mentira de dinhinho Isso é mentira de dinhinho A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Ah, só supositório Sim Sim É o que?! Sim É o que? É o que? Minocro Corre de gata Enfim Enfim Música E agora me dizia, meu filho, meu filho, por fazer coisa, por fazer coisa, e eu tô vendo, eu já disse que nada, isso é mentira de dinhinho, isso é mentira de dinhinho. Música Música Que viagem é essa, velho? Música Faleceu Eu vou recolher com duas palavras, não fale bem, faleceu. Música 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 Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, se cada alguém me meter, querer me prostigar, querer me matar, se eu saber onde é que eu estou, será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mapa Galo. Fala, meu Deus, quem foi que, fala o que aconteceu. Fala, meu Deus, eu tô sem saber onde é que eu estou, que um eu vou tomar na minha vida. Irineu, você não sabe nem eu. Música Música O que estava por vir, depois daquela noite, o que iria surgir. Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?